Recebendo também um outro convidada muito especial e agora falar de esporte, Ana Rita Muniz, técnica do vôlei de praia, é de Três Lagoas, na semana passada foi aí, recebeu aí o título lá do Comitê Olímpico e quarta-feira saiu a convocação da Ana Rita para ser técnica da Seleção Brasileira. Bom dia e que dois mil e vinte e três, hein? Bom dia, nossa, demais, muitas realizações e o que eu esperava para dois mil e vinte e quatro, nós já começamos agora na reta final aí, dois mil e vinte e três, vambora. Essa convocação para a Seleção Brasileira, para as pessoas que estão nos assistindo, o que muda no cenário aqui em Três Lagoas? Bom, essa parte do reconhecimento e de ter também uma das nossas atletas junto no feminino, então é muito, vamos dizer, o reconhecimento do trabalho e vai enriquecer muito para a nova geração que está chegando porque eles vêm como espelho, né? Então, a gente não fica só preso nos atletas que já saíram da cidade, como nessa nova geração que está chegando e eu também venho conquistando o meu espaço aí no cenário brasileiro. Na semana passada, nós até noticiamos aqui o seu reconhecimento pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? E aí na entrevista você falou assim, agora eu tenho esse conhecimento que eu pego lá com os melhores do vôlei e trago para Três Lagoas, ou seja, a régua também acaba subindo e essa gurizada que vai chegando também agora pegar também, ou seja, vai ser cobrado mais ainda também. Não, com certeza, igual você falou, né? Lá de cima mesmo já é diferente, eu já vou com mais responsabilidade, igual essa é minha terceira convocação, o que eu estava esperando agora é que eu ia ficar de férias, as minhas férias eu vou descer para lá, mas eu amo isso, então eu quero dar o meu melhor, eu mandei até mensagem para eles, falando, eu estou muito satisfeita, igual eles falaram, quer fazer parte do time, posso contar com você? Eu falei, na hora, com certeza, então é para a gente aprender mais ainda e como se diz, né? Não é brinquedo não, o trem só vai aumentando. Quando você diz descer para lá, descer lá para onde? Saquarema. É, onde está lá o CT mesmo do vôlei de praia. Isso, lá é o centro de desenvolvimento do vôleibol. É onde se toma água pura mesmo do vôlei. Não, mas lá é tipo um hotel fazenda, você vai, fica confinado lá dentro. Mas é perfeito, ele é maravilhoso, é um lugar muito acolhedor, tem lavanderia, refeitório, fica tanto os atletas da praia quanto da quadra, então pode ser que nesse tempo que vamos estar lá, pode estar. Se vive e fala vôleibol 24 horas. 24 horas, academia, tudo, aí pode encontrar os atletas até do adulto ou às vezes a seleção de base, da quadra, então fica tudo interagindo. Bom, Ana, eu te trouxe aqui justamente para a gente falar aí dessa sua convocação da seleção brasileira, mas também para falar dos nossos atletas de Três Lagos que estão aí viajar correndo o mundo. Há poucos eu vi na rede social o Leandrão, que estava aqui em Três Lagos, agora vai jogar na Arábia Saudita. Isso, eu acho que ele está indo para a Tailândia. Ele foi para a Tailândia? Não, a Tailândia ele jogou na temporada passada, né? Eu acho que é a mesma, o mesmo tempo. Olha só, então nós temos atletas de Três Lagos que jogam na Tailândia. Sim. Temos o Arthur Mariano. O Arthur Mariano que está em Maringá. Que estava brigando inclusive para jogar os Jogos Olímpicos agora de Londres. De Paris, né? De Paris, desculpa. Paris, Paris. Olha, minha cabeça já... É Europa. Veja, nessa agora, como ele não correu o circuito mundial, correu uma ou outra etapa ali do circuito mundial e a que ele teve oportunidade foi muito bem, por sinal, inclusive a que teve o último agora em João Pessoa, ficou em quinto lugar, deu trabalho. Então ele não está assim na corrida olímpica com pontuação significativa. Mas tudo pode acontecer. Com certeza. O potencial ele tem. Na classificação hoje, Brasil. Brasil, ele está em primeiro lugar. Tanto eles investiram nas competições nacionais e foi ganhando tudo, né? E essa pontuação de ser primeiro no Brasil, ele coloca na corrida olímpica em que posição? Na olímpica não faz muita diferença, porque o que pontua são os mundiais. Isso aí vai de como vai ser ali dentro para estar indo para esses mundiais mesmo. Porque tem uma hierarquia dentro da CBV e tem a parte particular também que o atleta, ele investe nas competições. Para você que não está chegando agora, estou conversando com a Ana Rita Muniz, técnica do vôlei de praia, convocada para a seleção brasileira. E estamos falando dos atletas de Três Lagos. Falamos do Leandrão, que é de Três Lagos, vai jogar. Jogou uma temporada na Tailândia. Foi também agora novamente para a Tailândia. Arthur Mariano também é aqui de Três Lagos. Tenho que mandar um abraço para os pais do Arthur, que sempre está nos ouvindo, sempre está nos assistindo aqui. Também estava nessa corrida olímpica, quando a primeira matéria que eu fiz com ele já era a expectativa de que ele pudesse já participar dessas Olimpíadas de Paris. Mas a vida de atleta é assim. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo e aí a vida que segue. É, inclusive por conta que no vôlei de praia, né, dupla, e naquele momento ele tinha o projeto com a dupla, que ele jogava com o Guto. Então eles estavam muito bem, aí abriu a dupla. Então você volta, tudo novamente, e você tem que ver qual que é o intuito dessa nova dupla. Exato. Quem está por trás? Você vai falar, no momento não, vamos puxar o freio agora, deixa tal, que já está mais certo, na próxima vem com tudo. E não são apenas os meninos, também temos a Vitória, que também está fazendo um grande sucesso no esporte. Sim, a Vitória inclusive estará aqui esse final de semana. Ela vem, já está com a família dela, Liv e Emma, e vai vir passar uns dias com a gente, inclusive vai jogar a competição às finais lá no polo esportivo, do vôlei de quadra com o time. E ela está voltando agora, voltou de Doha, ela foi para o Finals, foi classificada apenas as dez duplas melhores ranqueadas do mundo, e ficou em quinto lugar também. Então esse ano para a Vitória também foi muito enriquecedor, ela teve muita conquista boa no cenário internacional. Olha aí, mais uma, mais um atleta, mais uma menina de Três Lagos. Dentro do seu plantel ali, que a gente acompanha, sempre vocês treinando ali, faça sol, faça chuva, nome que você fala, Seis Real, 2024, esse atleta aqui vai brilhar. Eu falo que tudo indica a Dani, que está com a gente agora na seleção, que vai estar indo comigo, dia seis. Estou com uma galerinha muito boa também que está chegando, estou com uma Clara Parna, uma ventania, que é uma menina que é uma promessa e que vem desenvolvendo muito. Ela começou comigo ano passado, ela já treinava também ali, que eu também sou lá da Sejuvel, né, e tem o grupo que treinava ali na quadra, e ela começou a treinar comigo. Essa menina desenvolveu muito esse ano. Eu falo que ela vai entrar para essa mesma pegada desse pessoal, porque ela tem o perfil de atleta do alto rendimento. E tem uma galerinha também que chegou nos Jogos Escolares, então o pessoal, os atletas, assim, para não falar muito de nome, mas os atletas, eles sentiram, sentiram o que dá. Vieram conversar comigo agora, falando, ah, para o ano que vem eu quero estar na pegada, academia, tal, tal, tal. Então eu sinto que o grupo vai vir muito mais fortalecido, e os que estão se espelhando neles também já estão procurando para o ano que vem. Mas essa galerinha competitiva já vai entrar bem, já desde o começo do ano, tem uma galerinha boa, viu? Muito bem. Ana, você sabe que as portas estão sempre abertas aqui para você, e eu estou na cadeira cativa, torcendo não só por você, pelo sucesso aí, como técnico, mas por essa juventude que vem aí brilhando no esporte, né? E é sempre bom poder noticiar aí as conquistas que o esporte de Três Lagoas traz para a nossa cidade, e o orgulho que nós devemos ter com os jogadores e com a nossa querida técnica Ana Rita, que não vai tirar férias, vai lá treinar e absorver conhecimento. Isso é técnica, viu? É isso. Quando eu abandonei a minha carreira de atleta, né? Foi por isso, porque não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Ô, vida cansativa, viu? E treina, 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 e assim, mas é a vida que segue. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Sucesso mesmo para você e para os nossos atletas, tá bom? Sucesso mesmo para você e para os nossos atletas, né?